Nos meus 40 anos de vida pública, eu nunca vi o Brasil numa situação tão grave. A miséria está crescendo e já bate na porta de grande parte das famílias. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter a próxima refeição. O único caminho para mudar tudo isso é eleger juntos pessoas comprometidas com o resgate dos nossos direitos e que tenham condições de liderar e fazer nossa economia de São Paulo e do Brasil voltar a crescer. Todos temos que fazer a nossa parte e eu estou fazendo a minha. Há tempos atais eu prometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi que quem estivesse na frente das pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso que eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador. Ele reuniu essas condições e está na frente das pesquisas. E é hora de defender, antes de tudo, a democracia. Nessa situação de emergência, nós temos que pensar em todos e não em projetos pessoais. Ou juntos, nós mudamos o comando do país e tiramos o governo que está aí, ou a fome vai entrar por dentro da casa das pessoas. Isso quando a casa não se tornar a rua, a praça, o viaduto. Eu quero deixar claro que continua o mesmo Márcio França de sempre. Independente, dono das minhas próprias ideias, sem medo e comprometido com o desenvolvimento da minha terra de São Paulo e do Brasil. Vamos juntos vencer o perigo do retrocesso e da fome. Eu vou sempre batalhar pelo resgate de São Paulo, que se renove e que ajude a renovar o Brasil. Com o Lula e Geraldo Alckmin, nós vamos poder construir um verdadeiro centro democrático a partir de São Paulo. São Paulo merece muito mais. O Brasil merece muito mais. Fernando, vai você. Nós vamos juntos. Vamos buscar os nossos melhores dias. Eu abro mão da candidatura porque eu não abro mão dos meus princípios. Sempre fui assim. A democracia vai prevalecer. E eu continuo sendo o mesmo Márcio França que não abre mão dessa democracia. E eu conto com cada um de vocês. Vamos todo mundo junto agora.